Primeira coisa que a gente tem que saber é o nível O nível, pessoal, é tirado pelo ralo, tá? O ralo tá aqui, ó, exatamente aqui Então aqui tá o meu ralo, o ponto mais baixo do banheiro é o ralo Pelo ponto mais baixo, eu tiro o meu nível O meu nível começa da segunda peça, não da primeira, porque a primeira vai ficar sem cor Eu vou começar da segunda pra cima Então eu vou colocá-la aqui, marcar, pra gente poder projetar o laser, beleza? Aí o nível começa nessa segunda peça aqui, ó, no alto dessa segunda peça Esse aqui é o meu nível de referência, certo? E esse aqui é o meu nível Exatamente nesse cano Então, pessoal, eu vou projetar o meu laser aqui E daqui, dessa segunda peça, eu vou começar a parede Vou deixar essa primeira sem colocar Depois que eu fizer o chão, eu coloco ela depois, fechou? Agora acompanha a instalação com a gente Fui!